Música Defende esse sistema e por isso surge mortal Aguantaleza na criança, cresce sem visão, seu futuro real Vejo a fumaça, preta, cinza, estúmulos e tintas Almas depravadas pelo ódio sobrenatural Vai dizer se ame a todos como a si mesmo Mas o povo entendeu, odeia todos como a si mesmo Quebrando tudo, rasgo tudo, chuto tudo e fumo tudo Eu grito, a salvação não está à venda Mesmo que tu me prenda, queira que eu me renda Mesmo que isso te ofenda, o guardião anda comigo Mesmo que na noite na tenda, me mate com a fenda Não morrerei a vida eterna, é meu antídoto com restos irrendáveis Deus a construir a túnica, a casa de meu pai não é comércio, a fé única Eu vou sem copos de ovelhas, interesses por besteira Sofre, vai ser mais quente, perdendo tudo que tenhas Saber julgado, sabe, isso não é novidade Preferem a mentira do que eu viro uma verdade Entre falsas promessas, troca de bênçãos e metas Caminho estreito é reta, coroa cada um é dez moedas Anunciosos e perniciosos, querem tudo Pensa nesse guia que fica com seus troços Liturgia manipula, mídia encabulado Fico fiel, se o troco da vida for por balas Confundem-se na igreja, como ser adorado Se na igreja se com a Bíblia, tua vida não for confrontada E a fé não precisa de balões e fé De mercadores e revendedores De falsas promessas, o que ele já deu é teu Do que foi merecedor, e fez a diferença Neste mundo pecador, vejo a vida de Paulo Vejo em dias atuais, rendendo milagres Em fé e partilheiras, extorsões banais Tchau! 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 Tchau!